E aí pessoal, voltamos aqui com o Papoyou Acho que eu dei uma adiantada aqui no jogo Então vamos aqui, já faz... demorou pra voltar aqui a série né Porque voltou as aulas agora, então tipo, fico meio confuso Vamos ver Ah não, acho que já... é que não salvou na parte pessoal, então eu não tô lembrado Ah, acho que essa parte já passou É, eu não lembro Desculpa aí, desculpa Agora pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo então Não deu pra mim trazer no sábado Um vídeo novo aí Vamos ver quantos vídeos eu fico agora Deixa eu ver onde tem que ir porque... Vamos pular na pança aqui do... do monstro... do pai dele né, acho que é o pai dele... Vamos ver aqui, vamos ver... Tá dando um pouco de lag aqui pra mim, mas... faz parte... Oh Joe... Tô querendo esmagar seu filho... Tô querendo esmagar seu filho... E agora? Ah tá... Tô querendo esmagar seu filho... Ué... Olha lá o gordão... Tá certo... Pessoal, ainda tô pretendendo trazer o... Outlast no canal... Depois que eu não terminar com algumas séries aqui... Depois que eu não terminar com algumas séries aqui... Como do... Do Left 4 Dead né... Do Left 4 Dead eu tô esperando o Dark ainda... Baixar... A gente continuar... Eu não lembro se tá lá ainda... Então eu não lembro o dia que ele... Vai... Nossa, tá dando um pouquinho de lag agora... Volta sapo... Não era patada do lag... Mas... É computador também já é... Já não tá tudo aqui ou lá... Oh... Pega o sapo... E joga na parede... Nossa... Eu ganhei uma conquista... Tchau... Cadê a outra... Ah... Você tá escondida né... Pega o sapo... Joe... O Kiko... O Kiko... Agora o pai dele tá com fome... Por que ele vai comer sapo... Tanta coisa boa pra comer... Vai comer logo o sapo... Isso aí é louco... Aqui ó... Ó... Ó o Gordão... Ae... Tá dando muito lag... Pra mim... Eu não sei pra vocês... Mas aqui pra mim... Tá dando um pouco de lag... Ó... Vamos ver pra onde tem que ir agora... Ah... Tem que... Lula! A nossa água desse jogo tá bonita... Eita... Ae... Valeu Gordão... É... 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 O caramba... Como que eu vou subir agora? Ué... Será que eu tenho que acertar aquele cano? Não... Ué... Como que eu acerto desse negócio? Nossa... Acho que eu tenho que pegar o sapo de novo aqui... E eu vou ver ele pra lá... Ah... Nossa... Tava na minha cara... Como eu sou burro... Burro... Isso é burrão maluco... Aí agora... Onde que eu subo agora? Tem que ir pra... Não tem medo do perigo... Você é louco... Ai... Não tem medo do perigo... Eu vi que... Eu vi que... Não tem medo do perigo... O que é? Que eu vi que ele vai virar um demônio agora? Não tem medo do perigo... Ai caramba... Eu vi que ele vai virar um demônio agora... Ai... Caramba... E aí Vem aqui Vem logo aqui Vai filho Vem, vai, vai, vai Só vou conseguir, vou conseguir Ai, bosta Ai, 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 ai Não Você vai matar seu filho, seu louco Corre pequeno Ai, ai, ai Não, 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 não Vem aqui Tá aqui, ó Conex 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 Essa música de fogo Tata, tata, tata Nossa, tô meio rouco agora Tata, tata, tata Que voive Mas tem cor aqui Lembras Vou dar uma olheir nele, vou aí Vou dar uma olhada nele, vou dar uma olhada nele, vou dar uma olhada nele Olha o bum da gorda, sai da frente Nossa Vamos moleque Se você quer viver, vem pra cá Que saco é esse? Ele é uma conquista Vamos ver o que vai acontecer Tudo bem Kiko? Ele fala mais o vírus Ai caraca Opa Ai Vamos ver o que ta acontecendo Como sempre falo Um preço que quando to no quarto aqui Ah É uma bosta Por isso que quero ter logo meu computador Porque pelo menos eu fico lá no meu quarto Fico a noite toda só gravando Enviando um vídeo É chato ficar aqui É chato ficar aqui Corre Corre Esse jogo é muito bom Recomendo O pai dele O pai dele é demônio Olha lá Ué que mulher é essa? Deixa eu ver Deixa eu ver o pai dele Eita Que coisa bizarra Que coisa bizarra Você vai proteger ele Legal Tô 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 Nós temos que a gente ou nichts sobre isso. Então, vamos? Antes de nós, o que você já está? Você está indo? Você está indo para isso, a professora. Vamos? Vamos lá. Vamos. Vamos lá, o que você está indo. o 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 vamos ver o que vai acontecer esse negócio aqui nossa nossa que susto eita ah tá eu acho que vou ficando por aqui então pessoal o monstro ali, vou subir ali pra vocês verem o monstro o monstro do lago Ness então esse vídeo assim é um pouco é isso caramba quando vai parar lá que língua que eles tão falando então tá bom vamo lá então pessoal eu acho que vou ficando por aqui mesmo se inscreva ai no canal quem ainda não é inscrito é dá um like favorito ai se vocês puderem pra ajudar na divulgação também e comenta também porque tem as vezes que eu não sei se vocês estão gostando do vídeo não sei aí eu preciso dos seus comentários pra descobrir então era só isso mesmo falou e isso ai ta meio escuro aqui ver a cara do Kiko agora ele não chama mais Lula agora ele não chama mais Lula o menino ta quase pelado ali então era só isso mesmo pessoal falou e o 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